Galera, temos um novo parceiro aqui no canal que é o Seu Segundo Skins, novo site de abertura de caixas Utilizando o código João Cacá você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site E 10% de bônus depositando Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento como PIX, Suiz Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos Entre agora no site pelo link na descrição Fala galera, beleza? Jornicado aqui na área pra ver mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje vamos jogar aqui o Deadlock Acabei demorando um pouquinho pra atrasar, então começou aqui nos primeiros 30 segundos de partida Mas vamos jogar um pouco o Deadlock, que é o Heroes Tooster, MOBA da Valve e tudo mais Tô com o personagem aqui, Infernos, que dizem que é um dos personagens bons pra começar pra quem é novato Eu espero não cair com... Eita, meu Deus Espero não cair com um pessoal muito veterano, porque eu já sei que tem muita gente viciada Como ele tá em beta, né, você não encontra partidas assim na hora que você for, tá? Porque ele tem um horário que você pode jogar, né? Então meio que entre as pessoas tem um horário que o servidor é aberto Tipo, de tantas horas até tantas horas, entendeu? E aí, quando você não tá nesse horário, dá pra jogar com o bot, mas você não consegue achar a partida, tá? Então, tem esse detalhe, né? No caso, tô com... Os personagens... Principais da equipa pra ver se isso se dá, né? Vamos ver, hein? Vamos ver, tem as habilidades dele? Bom, quando eu aperto o shift, né, ele dá essa esquiva aí E a questão, ele é parecido com o MOBA, né? De certa maneira Tá vendo essa torre aqui? Inclusive, tá sendo quase destruída Então... É... Eu tenho que defender ela Porque se ela cair, eles começam a avançar no mapa, né? Isso não é bom E a gente tem as habilidades, né? Então, ele é muito parecido com o Dota LOL E ele tem elementos de Hero Shooter Nossa, eu tô com muita pouca vida Tá, eu tenho Left Out Peraí, deixa eu coisar aqui Left Out Ué Pra desbloquear... Ah, tá, as habilidades, tá? Então, eu vou destravar isso aqui Destravar isso aqui, beleza Então, eu já liberei um e o dois, né? Tô com pouquíssima vida Nossa, essa torre tá caindo demais, velho Vamos ver aqui Meu Deus Caraca Eu não sei como regenera a vida aqui nesse jogo direito Eu sei que, tipo... Nossa, eu só tomei Eu sei que com o tempo você regenera, né? Mas eu não sei se tem alguma outra forma mais normal pra... Você regenera a vida Então, beleza Quando você morre, você vem aqui pra base, né? Então, aqui na base, a gente pode comprar uns itens, né? Deixa eu ver B, abrir loja Ahn... Deixa eu ver Eu tenho uns espíritos, que é... As almas, né? Então, eu posso comprar aqui, ó Balas rápidas Aumenta a taxa de disparo Regeneração adicional Acho que isso aqui é bom E aí tem as categorias, né? Vitalidade, arma e espírito, né? Hum... Vou colocar cartucho básico E já gastou todo o meu dinheiro, tá? E aqui temos a lane, tá? Lembra, são quatro lanes Pra gente... Jogar E a gente tem o impulso aqui da lane, né? Também Se vocês quiserem, a gente pode avançar um pouquinho mais cedo Ah, não Eles quebraram, né? Ah, eles estão bem mais avançados aqui Porque eles quebraram a outra, né? É Uma torre já foi de F Deixa eu ver a habilidade, ó Tá, eu toquei um... Meu Deus Eu já tomei... Nossa, eu já tomei pra caramba, né? É Você vai ver aqui que a gameplay não vai ser de tanta qualidade, né? Porque... É, bom É, literalmente minha segunda partida Né? Jogando Deadlock, né? Eu joguei um Quando ele tava lá no... Na beta, lá, né? Que a galera tinha acesso E agora é a segunda partida que eu tô jogando Que agora é liberada pro público pra galera gravar e tudo mais Tem pouquíssimas partidas jogadas, né? Eu sei que já tem gente viciada no jogo 60 horas, eu não tenho nenhuma hora, entendeu? Então... A galera já conhece todos esses O primeiro personagem que eu joguei foi o Abrams, tá? É... E... Ele tem uma pistola e tudo mais Assim, eu não achei tão legal, cara Achei ele bem lento Tem uma característica que parece de tanque, eu acho Pelo menos eu não me adaptei muito bem E esse aqui eu tô achando melhor Esse infernos Pelo menos nas primeiras... Deixa eu tacar o 2 Esse 2 faz o que, mano? Ai, mano Eu nem sei o que eu fiz Eu só sei que eu fui pra frente, tá? Eu tô dando as habilidades Eu nem sei pra que isso significa, tá? A gente tá testando aqui Na hora, vendo o que que dá, né? Esse aqui precisa de 1 Mas eu não tenho... É, liberado ainda Aqui, ó Avanço, catalisação Ah, tá O 2, ele é um avanço, né? Então... Deixa eu ver esse 3 Eu não sei o que esse 3 faz Só que essa torre aqui Desse lado Tá muito fraca, né? Eu acho que foi a primeira que caiu Eu acho que foi, hein? Deixa eu ver Vamos tirar os minions Pra farmar almas É engraçado que a... A arma dele é a própria mão, né? Ah, não Eu fiz o avanço Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou morrer Vou morrer Ai, calma, calma Volta, volta, volta Tem essa outra torre aqui Com pouquíssima vida, velho Vamos lá Nossa, parece que Esse aqui deu uma lagada, mano Lembrando que o jogo Já está em português, né? Eu lembro que Quando eu joguei a beta O jogo ainda não estava em português Agora já está com uma tradução Ainda está meio bugado Em alguns aspectos, mas Uma boa parte já está traduzida E também tem servidores da América do Sul Meu Deus Ai, ai, morri, velho Ai Que droga, cara Eu acho que eu não matei ninguém até agora Eu vou ficar desbloqueando Um de cada, né? Eu vou começar os dois, né? Agora estou com dois mil almas Deixa eu ver Tem os balas rápidas Que aumentam os disparos Isso aqui é legal Armadura básica Armadura Deixa eu ver Espírito adicional Poder Parece que regenera a vida Adiciona a vida E poder adicionar Então eu vou colocar esses aqui Então vamos lá Ah, lembrando que Quando você utiliza o impulso Da tirolesa, né? Ele tem um delayzinho, né? Está vendo aqui O impulso eu só posso adicionar novamente Depois de Tanto segundo, né? Então é tipo Recomendo você só usar o impulso Quando você precisa chegar Rápido na lane, tá? Então Pô, eu preciso chegar bem rápido Na lane e utilizo o impulso Porque ele tem um countdown, né? Ah, eu tô pegando Nossa Muito longe Aí ele não tá pegando Destrói, destrói, destrói Tem pessoa aqui comigo? Não, não tem ninguém, né? Comigo Tem uns minions E ali lá Meu Deus, mano Tem um sniper aqui Sai, 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 sai Sai, mete cá Nossa De longe Ele não Não dá nada de tiro Que isso? Eu tomei uma ult, mano Como assim? Tomei uma maior hypada, parece Do nada, velho Também isso é complicado, né? Quase nem as habilidades do seu adversário Então, beleza Eu não sei nem se a gente tá ganhando, né? Eu acho que em questão de almas A gente tem mil almas a mais Que nosso adversário, né? Isso pode ser bom Deixa eu ver Não dá pra comprar nada Mas em questão de É... Eu acho que a gente quebrou Um negócio Mas também Nossa, esse aqui também Eita, muito devagar, tá ligado? Esse aqui é a nossa lane Aqui tá bem fraca Eu não sei se eu sou solo Dessa lane Tá Peguei a alma Eu sei que tem umas questões De tipo, jungle Nesse jogo também Que são Coisas que você No mapa Que você quebrando E aí você Esqueci o nome Aí você Opa Seu personagem Alguma parada Entendeu? 1% Vamos, vamos Vamos Quebrar esse negócio aqui Vamos Quebrar Essa estátua Tá quase, hein? Boa Quebramos Quebramos Se ferrou Se ferrou Que isso? Ai, ai Deixa eu voltar Aqui Deixa eu voltar aqui Vem se que eu fiz Ai, ai Deixa eu voltar Vai, vai, vai Vamos Quebrar Mata, 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 mata Matei, matei, matei Matei um Do zero Não sai Tem outro Não Mas esse aqui Tá muito longe Como assim? Tá longe Ó Tem uns personagens Aqui, ó Tem uns maiores Deu dar uns danos Aqui Estamos quebrando? Acho que estamos, né? Está dando certo Boa, 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 boa Quebrou mais um Ai, ai, ai O que houve aqui? Nossa, eu não entendi nada Só veio aqui do lado Mas quebramos Duas torres Acho que Ó, agora a nossa lane Tá boa, hein? A gente conseguiu avançar Bastante Quebramos aqui Dois Inclusive, nosso time Parece que tá avançando Pelo que eu tô entendendo Aqui A gente, ó Tem um de cada ainda Vivo Uma em cada lane Ó Esse aqui É só os últimos E essa outra lane Aqui Que eu vou agora Tem um, né? Ah, não E tem outro Que tem Então é bom quebrar Um de cada Pra gente avançar aos poucos Cadê? Ai, ai, ai Vai, ai, ai Ai, subi, subi, subi Ai, ai Sai daqui Nossa Tomei lá Só que tem uma metralhadora, né? Tá reparando Meio que a arma do inferno Ele é uma pistola, né? É uma pistola de mão E eu tenho muita alma, né? Eu não comprei, né? Quando eu fui na última vez Na base Eu não comprei a As melhorias pra ele, né? Tem que ficar comprando Na base Pra ser morte Ah, é? Quando você Tá aqui no No Na morte Você só precisa ir pra base Sinceramente Deixa eu ver o que a gente pode comprar Espírito de resiliência Tem recarregamento Vulnerabilidade mística Extensor corporal Duração das habilidades Armadura espiritual Acho que eu vou comprar Essa armadura aqui Vida adicional também é bom Extensor Recarregamento celeste Vulnerabilidade Reduz a resistência Pessoal, mas Acho que eu vou Coisa esse aqui Ah, não Pera aí Deixa eu ver Ainda tem 3 mil almas Deixa eu ver, ó Balas tóxicas Esse aqui é interessante Tá, beleza Ó, deixa eu ver Ó, a gente tá Beleza Então a gente quebrou A lane azul A rosa também Tá de boa É mais a questão Dessa Roxa Aqui, ó Tem que usar As habilidades Também Então vamos dar aquela Avançadinha Beleza Beleza Olha aqui Pronto Debramos todas Todas as principais Pelo que tô percebendo A gente tá Ganhando Ai 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 Nossa Que que aconteceu aqui Eu matei Não Acho que eu dei assistência Nossa Deu uma lagada Aqui Não sei se foi servidor Não, hein Acho que foi servidor Na verdade Opa Tem personagem aqui Ó Inivigo Ai Toma Toma, 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 toma Ai droga Tava dando muita na cabeça dele Mas Morreu, morreu, morreu Dei assistência Mas não consegui Então deixa eu ver Eita Minimizei aqui Vou usar essas habilidades aqui E essas aqui B Deixa eu ver O que a gente pode comprar mais Balas rompedoras Hum Acho que isso aqui Destrói colete, né Gostou bastante Eu tenho que Melhorar mais o espírito, né Então melhorei aqui a vitalidade Em questão de arma também Mas agora é questão de espírito Então vamos avançar Acho que eu vou avançar Além azul Eu acho que vale Eita Vamos Vamos Utilizar um impulso Pra gente avançar um pouco aqui Ó Pra gente chegar lá Vale a pena gastar Pra gente Ai, ai, ai Avancei demais Avancei demais Avancei demais Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Um de vida É, esse avanço Não deu muito certo, galera Tomei dano de tudo Que era maneiro Eu assisti uns 3 personagens ali, né Não, não tinha 2, né Aparentemente Foi muita coisa Que fala, ó O dano sofrido Foi de ataque terrestre Capo voadora Dano balístico Bombardeio Afiliação Maleta encantadora Meu Deus, cara É muita coisa Tomei de 10 maneiras possíveis Cara, que isso Ai, esse quebraram Não, não quebraram Muito pouco Não, 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 não Matamos Matamos, matamos, matamos Então, beleza Nossa, não tô enxergando nada Aqui Pegar essa ligação Aqui Boa Esse eu matei Esse eu matei Esse eu matei Vamos dar aquela avançadinha Tá muito longe Ah, agora sim Vamos, vamos Ai, ai, ai Ai, ferrou, ferrou Me levantou Me levantou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, corre, corre Ah, não dá Tava sem Aquele negócio do pulinho E A galera tá avançando aqui no rosa, hein Tô vendo que a galera Que tá avançando aqui no rosa Deixa eu ver O que a gente pode Eu vou upar esse Deixa eu ver Dá pra comprar alguma coisa B Recarregamento Melhoração da habilidade O que eu vou colocar isso aqui Tem algumas coisas que dá pra melhorar, né Regeneração adicional Ah, não Isso aqui é pra vender, né Pronto, quebra isso Pronto, quebra isso Vou avançar pra cá Beleza Porque eu tô avançando aqui legal Deixa eu ver a galera Ai, meu Deus Tem personagem aqui Meu Deus Ai Alguém me ajuda Alguém me ajuda, galera Ah, ninguém me ajudou, véi Qual foi Qual foi Qual foi Ai, tô 2 barra 5 Não tô jogando tão ruim Pra segunda partida Quer dizer que Ah, não Ou é morte Esse aqui Não, vítimas Ah, não Esse aqui é assistência, né Nossa, tô 2 barra 10 Não, agora tô jogando mal Agora que eu tô percebendo Tem que melhorar no game, tá, galera Mas vamos Mas com tempo a gente melhora Também não é um jogo assim No estilo Que eu também sou acostumado a jogar, né Então São poucos jogos nesse estilo Que eu jogo E os poucos jogos que eu joguei Eu joguei pouquíssimas vezes também Pera, esse aqui eu tenho que É trocar Qual a habilidade Que afundir Ah, vou afundir esse aqui Nem sei o que eu tô fazendo, tá, galera Só Só tô seguindo o fluxo, tá Ah, tá Tem que segurar Vamos ativar o impulso Vamos dar aquela avançadinha Básica Ai Filha da mãe Ai, eu tô doendo Ai, eu tô doendo Ai, eu tô doendo Ai, eu tô doendo Ai, tem muito Tem muito Tem muito herói aqui Tem muito herói Nossa, me combaram tudo Cara Tudo mais do pouco Eu tenho que usar mais habilidade Cara Deixa eu Para pra pensar Não sei o que é habilidade Derrama Desacelera o movimento E amplifica o dano causado Em inferno Em inimigos atingidos Ai, isso aqui Aumenta o meu dano Interessante Mova-se pra frente Em alta velocidade Deixa um rastro Em chama Para trás E queima os inimigos Tá, isso eu meio que eu entendi Ai eu movo pra frente Isso é mais que você sair Acredito Suas balas Impactam o efeito Inimigo Quando carregada E sem ter Iniciluração Transforma-se em uma bomba viva Explode após Um breve atraso É tudo Todos os inimigos No raio Isso aqui é tipo Como faço uma ult Então vamos avançar aqui Pelo azul Que parece que tá Precisa de ajuda Mora Mora Vamos lá Vamos lá Nossa, muito personagem Aqui Ai, ai Puta merda Nossa Do nada Eu tô uma sniper As balas Causa o efeito Tem que usar isso aqui Que causa um efeito legal Nossa, agora Chega no momento No jogo Que é 40 segundos Que tem que esperar Para renunciar Demora demais Deixa eu ver Para onde a gente pode ir Primeiro pegar o azul A gente tá quase avançando A gente tá quase ganhando Nessa partida Isso é bom Na teoria Nosso time joga bem Vamos Vamos Oi Tamo ó E Tô pegando o núcleo Isso aí Vai Pega esse núcleo Aí Ganhamos Boa Vitória Isso aí Aí você pode pesquisar Fazer pesquisa aqui Vou dizer que eu gostei bastante Do jogo Top Zera demais Morri Ganhamos Isso que é importante Bom Parece que Aí aqui fala exatamente O total de almas Arrecadadas Nossa Teve um cara aqui Que pegou 50 mil almas E aqui o melhor De cada uma das coisas A que mais pegou Vítima Esse aqui pegou 40 Meu Deus Esse aqui jogou demais Deixa eu ver A que mais morreu Olha Eu não fui o que mais morri O lado bom A que mais pegou Assistência Foi esse aqui 35 O que mais deu dano Em jogadores Né De fato Eu fui o que Dei menos dano Em jogadores Tinha que dar mais dano Eu dei muito em minas Que eu foquei Eu tinha que focar Mais jogadores Mesmo Então Na próxima Eu já fico nisso Danos de objetivo Então até que Até que eu fiquei Bastante em dano objetivo Comparado a galerinha Até que não foi tão mal Assim não Apesar que fui o mais abaixo Mas assim Não fiquei tão abaixo Comparado a outros Tipo 3 mil 5 mil 4 mil Então não foi Tipo tão abaixo E também aqui Cura Eu não sei se é um personagem Mais suporte Mas De fato é isso Mas é bem legal Lembrando que O jogo Ele está disponível Para se jogar De tantas em tantas horas Né Mas É isso Espero que você gostou Desse vídeo Estava jogando aqui Um pouco para vocês O Deadlock Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Aquele gostei E de seguir aqui O canal Tá galera Mas é isso Valeu Até a próxima E foi E foi Tchau 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 Tchau